Bem-vindos ao Jurassic Park! Fala galera! Estamos aqui no Jurassic Evolution porque eu quero mostrar uma coisa muito legal para vocês. Eu recriei aqui o Jurassic Park, basicamente a ilha do Jurassic Park, a primeira ilha, a ilha nublar, saca só como é que ela está aqui. Eu tentei criar exatamente nos detalhes mais minuciosos. Vocês podem ver aqui através do grande mapa, olha só, está bem parecido até, né? Mais ou menos. Eu tirei essa ideia de uma youtuber que eu vi, eu vou deixar na descrição ou no tópico fixo vai estar em um dos dois, para vocês seguirem ela também. Ela fez bem legalzinha ali, eu tentei fazer a minha versão aqui do Jurassic Park e também para esse vídeo eu já vou soltar alguns dinossauros mesmo do Jurassic Park, como a Hex, também alguns velociraptores, alguns dilofossauros, parasauros, brachiosauros, que apareceram no filme de 93. Então eu espero que vocês se divirtam, será algo muito parecido com a nossa série do Vale Encantado. Eu também tomei a liberdade de criar essa ilhazinha aqui embaixo, que não tem, mas eu acho que ficou bem bonitinha, né? Que lugar bonito! Enfim, vamos lá então, já vou soltar alguns dinossauros para a gente ver como é que eles podem se comportar aqui nessa ilha, nessa réplica... Não tão exata assim... ...da Nublar. E olha só o vulcão que eu também construí aqui, ó. Ficou bem legalzinho, né galera? Bonitinho, velho, bonitinho. Eu vou deixar aqui então os nossos dinossauros já saindo primeiro, obviamente eu vou soltar a Hex, eu vou deixá-la mais próxima aqui do vulcão, e os demais eu vou espalhando aqui pela ilha. Eu acho que eu vou deixar os dilofossauros perto aqui do que seria o pântano, ou aqui nessa areazinha também serve. Aí os brachiosauros eu vou deixar alguns aqui e outros aqui embaixo. A propósito, eu acho que a gente vai ter que criar mais brachiosauros, porque eu só tenho dois na verdade. Eu acho que eu já vou criar aqui. E a nossa Hex já está indo em direção à ilha, muito bom, já está sendo levada, perfeito. A gente fica aqui só observando... Opa, já sintetizou? Vamos pegar mais dois brachiosauros. Alguns deles, como por exemplo os Velociraptores, assim como a Hex, eles estão com as skins de 93. Do Jurassic Park 1. Então, eu acho que vai ficar bem legal aqui, bem dinâmico, né? Já que eles estarão com a aparência do filme, o que é muito bom. Já vou deixar a Hex indo pra lá e já preparar aqui para soltar os próximos... Eu acho que eu vou soltar então os brachiosauros mesmo. Vou colocar dois aqui, beleza? E os outros dois eu vou colocar aqui na parte de baixo. E olha a Hex descendo aqui. Já vou colocar em primeira pessoa. Sacar só. Caraca, velho. Ó que demais aqui. Quase me sinto no filme, hein? Tá passando ali, já deu um grito. Tá, vamos correndo pra cá. Eu acho que ela vai ir em direção ao centro da ilha. Caraca, velho. Eu coloquei ela no vulcão aqui, ela não quer nem saber. Tá, beleza. Ela tá descendo aqui. Isso aqui deu muita ideia. Eu sei que olhando agora, provavelmente vocês devem estar pensando... Russell, quero um vale encantado na ilha nublar agora. Desse jeito mesmo. E eu concordo com você, eu acho que ficaria bem legal. Então, de repente, a gente pode fazer isso no futuro. Infelizmente, esses brachiosauros, eles não estão com as peles de 93. Mas tudo bem. Ó, já tá olhando ali pra cima. Tá chegando aqui a sua companheira. Agora, eu vou libertar aqui os dilofossauros. Já vou colocar alguns aqui. Tem cinco, então eu vou colocar três aqui e dois aqui. Beleza. Pra deixar bem espalhado, né? Aí, depois, a gente coloca em outros lugares os raptores que ainda tem, né? Eu estou com uma pequena, leve impressão que a Hex vai tentar caçar os brachiosauros. Ela tá andando aqui, ainda vasculhando o território, averiguando como é que funciona aqui o ambiente. E olha só, tá procurando, eu acho, alguma coisa pra comer. Se bem que ainda, é, tá com a metade ali. Eu acho que vai caçar sim. Só tá procurando algum cabritinho. Vamos dar uma olhada mais pra cá, beleza. Os dilofossauros já estão sendo encaminhados pra ali. Estão saindo aqui. Vamos dar uma olhadinha. Tá. Não dá pra enviar ainda os velociraptores. Mas pelo menos a gente já pode se deliciar aqui com a Hex que tá andando no seu território. Olha o tamanho do território. É grande, velho. Pelo menos um quinto da ilha. E os nossos brachiosauros vão ficar aqui, ó. Olha que legal. Estabeleceram bem um território, né. É legal que eles estão respeitando a margem aqui do rio. O que é muito legal. Porque daí eles ficam só nesse território pequeno aqui, ó. Que não é tão pequeno assim, na verdade. Eu acho que o nosso Parasaurolophus aqui será atacado. Ele tá correndo aqui no meio da floresta. A Hex tá lá no fundo. E tem mais Parasaurolophus aqui. Só que o problema é que tem um dilofossauro nesse território. Na verdade o território dos dilofossauros aumentou drasticamente. Agora tá quase lá no território da Hex. Que já ampliou também o seu território. Tá sinistra a coisa. Beleza, temos aqui a Brachiosauro se alimentando. Tomando uma aguinha, na verdade. E também comendo algumas plantinhas aqui do lado. Os outros dilofossauros estão procurando o Ned aqui. Tá andando aqui no meio dos brachios, na verdade. Tá chegando perto ali, ó. Do outro que parece uma árvore. Sério, tá camufladão ali o brachio. Ih, rapaz. Tá correndo aqui, ó. Será que eles vão caçar? Não é possível que eles vão tentar pegar um Brachiosauro, né. Eu acho que não. Na verdade eles estão perto aqui de um criadouro. De um alimentador. Eles estão procurando alguns cabritinhos. Talvez... Ah, tem um cabritinho aqui, ó. Olha só, foi pego, ó. Ele tá indo se alimentar. Muito bem. Olha aqui, já pegaram um. O cabritinho tava ali deitado embaixo da árvore e agora tá sendo devorado. Pelo menos aqui na região sul da ilha já temos mais dois brachiosauros. E parece que os Parasaurolófos estão de boaça aqui com o Brachiosauro. Já passou pertinho ali. Cadê o outro Parasaurolófos que eu tinha visto? Ué. Ah, tá aqui, ó. Tá passeando também. Os dois aqui estão perto do Brachiosauro. Não querem atrapalhá-lo, né. Tá certo. Ó, tão olhando um pro outro. Rapaz, vai ter carinho aqui, ó. Ah, que bonitinho. Tão ali se cheirando, dando uma carícia. Tem que cuidar porque daqui a pouquinho os Oceaptores irão aparecer. E talvez o caos irá se estabelecer. E temos a Hex e esse Parasaurolófos aqui é corajoso, sério. O cara tá sozinho aqui. Na verdade, até tá se divertindo. E ele é o Alfa. O cara tá de boaça no meio da Hex e do um Dilofossauro que já tá correndo. Aqui do nada. Opa. Ih, vai atacar. Nossa, vai pular ali. Ou não. Só passou. Saiu correndo agora. Ah, viu o perigo. Pelo que eu estou vendo aqui, os Raptores tomaram a pequena ilha. Tão indo atrás aqui de um Cabritinho que tá correndo. Ih, pegou. Caraca, já era pro Cabritinho. Foi pego aqui. Eu acho que tem três... É, tem três Raptores aqui, ó. E aqui pra cima eu acho que só tem um. O problema é que o Parasauro tá bem perto dos Raptores. Aqui tá o outro, ó. Tá nadando. Tá chegando aqui na outra ilha. Ó que perigo, velho. É, pelo que parece, essa ilha será a dos Raptores. Pelo visto. Bom, aqui nós temos alguns Parasaurolófos. Ó, já estão se espalhando legal aqui na ilha. A Hex ainda tá tomando conta aqui do vulcão. Não atacou ninguém e tá com fogo. O que que ela tá escalando aqui, velho? Que isso? Eu acho que ela foi pegar um Cabritinho. Sério mesmo. Tá subindo aqui. Essa não. O Dilofossauro começou a correr aqui a toda velocidade. E tá indo pra cima de um Para. Nossa. Pulou. Machucou aqui o Para-Jax aí correndo. Eita, o primeiro ataque aqui. Caiu. Já derrubou. Ah, não é possível. Eu acho que vai tomar um chute, hein. Tá mordendo ali. O Para tá tentando. Mas não é o suficiente. O Dilofossauro é muito forte. Tá ali com 100% de saúde ainda. É. Caiu. Já era. Caiu aqui o primeiro dinossauro derrubado por um Dilofossauro. E tá se alimentando. Bem próximo aqui é o Pântano. E ele capturou sozinho. Nem precisou da ajuda dos compatriotas. Só ele ali já foi o suficiente. Potente. Eficaz. Enquanto isso, os raptores aqui. O legal é que eu coloquei só quatro raptores. Porque senão... Talvez ia ficar meio sinistro a coisa. Mais um Dilofossauro está correndo aqui a toda velocidade pra pegar o Para. Eu acho que ele não vai conseguir alcançar. Se bem que o Para tá indo ali pra grade, né. Então... É. Realmente foi um problema. O outro aqui chegou pra ajudar. Olha o Para correndo, velho. Na água. Estão tudo nadando. Enquanto isso, o Para só tá andando, né. Porque, tipo... Olha o tamanho do bicho. É. Eles não estão desistindo. Estão indo. Só são esses dois? Apenas dois. Eu acho que vão pular agora. Foi. Pulou um. O outro só olhou. Bateu ali na árvore. Ih, rapaz. Tá tentando. Tentou expulsar aqui. Ih. Caiu? Não. Acho que ele vai desistir. Ô. Caiu. Foi eliminado? Não, não foi eliminado. Tá de... O cara do nada decidiu deitar. Eu acho que ele se assustou. O Para ali deu aquele salto. E aí o Dilofossauro tremeu na base. Caraca. Traumatizou o cara. Agora é a vez dos Velociraptores. Ih. Já pulou aqui um. Tá ali mordendo. Ó. Deu ali um salto pro lado. Foi de novo. Tá dando uns chutes ali. Será que o Velociraptor vai conseguir? Tá encarando. Desistiu. Ou não. Não, não desistiu. Vai tentar de novo. Ô. Saiu correndo. Ó. Do nada o cara mudou. Agora tá indo pra um cabrito. Do nada, galera. Tá bom, né? Pegou. Já era. Ele viu que ia ser difícil contra um Para. E aí ele desistiu. Foi direto pro cabrito. Ih, rapaz. Olha quem adentrou no território dos Dilofossauros. A Hex. E aqui a gente tem um Velo. Novamente caçando um Para. Mordeu. Ih, rapaz. Eu acho que ele vai tomar. Tá perto ali da perna. Se o Parasauro só der um pulinho, vai pegar certeiro nele. Mas não foi dessa vez. Saltou ali de novo. Eu acho que esse aqui vai cair. Acho que vai cair. Ó. 27. Nossa, ele caiu em cima. Quase esmagou o Raptor. 27%. É, vai cair, galera. Nem tenho que ver se foi. Mais um Para caído aqui, derrotado. E eu sabia que seria um problema. A Hex está atacando um Brachiosauro. Mordeu a perninha. Se afastou agora. Ih, girou. Vai atacar de novo. Ou não. Desistiu. Do nada, esses bichos aí tudo atacam e recuam. Ou deitam. Ó, foi embora. Simplesmente deixou o Brachio ali ferido. Pelo menos acho que vai se recuperar. Vamos ver. Será? Ó, 58. É, vai se recuperar. É, ficará com marcas de batalhas, mas faz parte. Foi pra cá agora. Acho que vai pegar o cabritinho aqui, ó. É, vai pegar o cabritinho. Ou não. Tem um cabrito aqui. Nossa, pisou em cima do Dilo. Não quis nem saber. Pegou a carcaça mesmo. E tá devorando. Já era. O Dilo ficou sem comida. Se bem que... Tem uma carcaça aqui embaixo. Então não tem problema. Ele pode ir lá caçar. Ou pegar mais um cabrito. E tem... E temos também alguns galimimos aqui, ó. Como esse, por exemplo. Que tá correndo aqui a toda velocidade. Não sei pra onde ele quer ir. Tá perdido, coitado. Mas tá aí também. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Eu queria mesmo mostrar essa mini ilha do Jurassic Park. Caso vocês quiserem mais um episódio. É só vocês comentarem aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fuuuul. E aí